Dia 2 de abril comemora-se o dia mundial da conscientização do autismo. Aqui comigo o idealizador do Miss e Mister Especial, e ele que é super engajado na causa especial, veio conversar comigo sempre por esse dia importante, sobre a gente ter essa consciência, fazer essas inclusões de pessoas que têm tanto a agregar e tanto a oferecer para a sociedade quando são bem direcionadas, né Rafael? Obrigada pela presença e mais uma vez um bate-papo. Obrigado Abigail, obrigado a todos da TV Nova que estão aí acompanhando. E mais uma vez poder parabenizar a TV Nova por essa iniciativa que a TV vem fazendo como um veículo de comunicação importante para a nossa sociedade aqui em Monte Carmelo, quanto também na nossa região. Para a gente conseguir começar a explicar e a entender por que existe um dia mundial, a gente vê que não é pontual, né? Então é o dia mundial do autismo. Vamos começar com a definição. O que é o autismo? O autismo, ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. As suas características próprias e intrínsecas da pessoa com autismo está mais relacionado à comunicação verbal, não verbal, tanto também do seu comportamento. E a gente comemorar esse dia mundialmente, qual seria a importância e o objetivo? A importância é a conscientização da sociedade e também dos gestores com relação ao transtorno do espectro autista, a inclusão dessas pessoas no meio social. Claro, e a gente vê a importância também de falar desse assunto até para que os pais busquem o especialista, a terapia correta para que o filho seja encaminhado precocemente. Eu acho que essa conscientização, ela vem para que os pais também prestem mais atenção à nossa sociedade. E se tratando, Abigail, em lei específica do nosso país, nós temos a Lei 13.977, que é intitulada como a Lei Romeu Mion, para todos fazerem menção e lembrar do próprio Mion, o apresentador, em homenagem ao filho dele. E essa Lei 13.977, ela altera a Lei 12.764, de 2012, que é a Lei Berenice Piana. Então, a Lei 13.977, o que ela dá? Ela dá condições melhores para a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, ou seja, prioridades em filas de banco, prioridades no atendimento, que tem atendimento preferencial. E essa lei, ela já está em vigor desde 2020. Uma grande importância a ressaltar aqui é que os estabelecimentos comerciais e públicos já precisam ter ali a sua fita quebra-cabeça, que é a que representa o autismo, que é o símbolo maior do autismo mundial. E cada vez mais a gente vê essa inclusão tomando consciência, né? Até mesmo pelas escolas, né? A inclusão do autista na escola, porque o autista, ele foca muito. E quando é focado esse conhecimento, esse talento que ele tem, ele pode ser desenvolvido. A gente tem exemplos aí de Bill Gates, né? Com traços de espectro autista. A gente tem o Jobs, da Apple também, que tem isso. Então, a gente tem como aproveitar os talentos, é só saber ter a consciência de identificar. A gente, lógico, não vamos entrar aqui na parte do especialista de diagnóstico e falar sobre o transtorno, porque o nosso papel aqui hoje é trazer à tona essa conscientização de que a gente precisa fazer a inclusão das pessoas, porque cada um tem o seu papel no mundo e cabe a nós, né? Através desse dia 2 de abril, da dia mundial, é mundial, da conscientização do autismo, essa consciência, para que a gente possa todo mundo viver bem, viver em paz e todo mundo poder viver o seu talento. E já que você mencionou alguns exemplos aí, nós temos também o próprio dono da Tesla, né? Que foi diagnosticado aí, o transtorno de espectro autista. E temos um brasileiro também, que é campeão mundial do judô, que é o Bruno da Silva Ferreira. Então, nós temos grandes exemplos, inclusive, no nosso próprio país, um campeão mundial, um judoca, que é um esporte que, particularmente, eu gosto e pratico. Rafael, mais uma vez, a gente quer te agradecer por essa oportunidade, pelo seu engajamento, né? Seu engajamento especial nas causas dos especiais. E, mais uma vez, te parabenizar pelo trabalho que você faz. E a gente vai aguardar aí, para o final do ano, o Missy Mister Especial. Será que nós vamos ter? Com certeza. Nós teremos a segunda edição do Missy Mister Especial aqui em Monte Carmelo, com a participação de ainda mais público, de ainda mais pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência. E, ressaltando aqui, que, além da Lei nº 3.977, dar essas preferências no atendimento, Abigail, é importante também saber que a pessoa que tem o transtorno de espectro autista, ela tem o direito de confeccionar ali uma carteirinha, né? Porque a lei também, ela dá essa condição, que cria a CIPETEA, carteira de identidade da pessoa do transtorno de espectro autista. E quem que fornece isso? É o órgão público, municipal e estadual. Hoje nós vamos deixar aqui, já para vocês, o link, Abigail, do governo do estado de Minas Gerais, que já trabalha com a carteirinha da pessoa com transtorno de espectro autista. É importante demais, para que ajude aos pais, e também a quem tem o transtorno, a ter uma vida mais tranquila, porque todo mundo merece. Sim, e isso resolve uma questão que aconteceu recentemente, que nós devemos ressaltar, que é daquela mulher que fez uma situação muito feia, uma situação desumana, passando-se por autista em um shopping center. Então, fica mais fácil das pessoas também identificarem se a pessoa realmente possui transtorno de espectro autista ou não. É, eu acho que ela possui outros tipos de transtorno, né? Pessoal, muito obrigada por acompanhar esse nosso bate-papo. Dia 2 de abril, dia mundial da conscientização do autismo. Vamos aí, ó, nos unirmos para que o amor ao próximo, ele abranja realmente o mundo inteiro. E aí, ó, nos unirmos para que o amor ao próximo, E aí, ó, nos unirmos para que o amor ao próximo, E aí, ó, nos unirmos para que o amor ao próximo,